Olha só, é uma aula bem simples, gente. Um passo a passo bem simples mesmo. Eu tenho aqui tecido principal com tecido principal, opa, e tenho a minha manta acrílica, tá? É aquela manta normal que você usa, se você quiser usar o acrilom você pode, se você quiser usar o feltro você também pode, não se preocupe. O que realmente não pode é deixar de fazer, principalmente por conta de material, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vinte e meio centímetros de largura com vinte e meio com quinze e meio. Vinte e meio com quinze e meio, então, duas vezes tecido externo e manta. E aqui eu tenho quatro vezes, quatro vezes tecido de forro. Um, dois, três, quatro, certo? Então, quatro vezes. E eu tenho o meu zíper. O meu zíper bem grandão, bem grandão mesmo, bem maior do que esse meu comprimento aqui. Então, vamos lá começar a montar essa bolsa. Eu não vou levar você pra máquina pra deixar que a gente fique aqui concentrada nesse terenho aqui, tá? Então, ó, eu vou começar a posicionando um dos lados do zíper. Eu faço assim? Não. O dentinho dele aqui tá pra cima, né, gente? Eu tenho que colocar o dentinho dele para baixo. O dentinho do zíper vai beijar a frente do nosso tecido. Venho com uma dos forros e coloco aqui, certo? Eu vou alfinetar isso aqui. O alfinete aqui está detonado. Então, eu vou colocar o alfinete e corro lá na minha máquina pra passar a minha primeira costura aqui, certo? Eu passo a costura aqui. Vou também lá na minha máquina. Aproveito, certo? Coloco, ó, dentinho aqui para baixo. Opa! Assim. Dentinho para baixo. Certo? Pego outra parte do meu forro. Desse jeito mesmo, tá, gente? É uma bolsa bem bacaninha, bem legal. E coloco aqui assim, ó. Coloco o alfinete aqui e passo a minha segunda costura aqui. Isso aqui que eu tenho. Vamos reservar aqui, primeira e segunda costura. Fazer do mesmo jeito aqui, certo? Vamos beijar o dentinho do zíper na frente do tecido. Se você tiver uma estampa que tem em todas as direções, melhor, tá? Vai confundir menos. Beijo aqui o meu... Como é que chama esse negocinho? O meu forro. O meu tecido de forro. E geralmente eu uso 100% algodão. Eu uso os tecidos tricoline. Mas você se joga na sociedade, se joga na sapucaí, amiga. E pode usar aí o tecido que você achar melhor. E bota esse aqui também, certo? Beijando o meu tecido. Dentinho beijando o tecido. Aí você vem com a outra parte do forro e coloca aqui. Então, agora serão mais duas costuras. Aqui e aqui. Onde tem a marcação com o meu alfinete. Por isso que eu digo que o alfinete é o luxo, o poder e a glória. Fiz a minha costura, tá? Em cada um dos meus zíper. Gente, peguei aqui uma linha. Desenrolei. Ó, fiz a costura em cada um. Agora eu preciso, gente, dobrar aqui pra rebater a costura. Dos quatro lados, né? Vou dobrar aqui. Passo no meu ferro bonitinho. Aqui assim. E vou lá na minha máquina de costura. E vou rebater. Fazer o ponto de acabamento. Para que esse meu ponto fique bem bacana e bem perfeito. Eu não posso deixar de fazer o quê? De alargar, deixar o ponto um pouquinho mais largo. Por quê? Porque aqui eu tenho muitas camadas. Então, quando eu tenho muitas camadas, eu deixo o ponto um pouquinho mais largo. Faço a costura aqui. 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 E aqui. Depois que eu faço a minha costura. Então, agora vamos fazer o quê? Vamos encaixar o nosso dentinho. O nosso dentinho não. O nosso cursor nos dentinhos. Então, eu venho aqui, ó. Com um dos cursores. Faço aqui, ó. Frente com frente de forro. E faço isso aqui. Né? Encontrando aqui. Então, eu encaixo um lado. De maneira bem fácil. E eu vejo aqui a altura desse aqui, ó. Pra ficar bem na altura. Eu venho aqui e faço um cortezinho nos meus dentinhos. Somente nos dentinhos, tá, gente? Pequenininho. Vamos chamar assim uma entradinha. Para colocar o meu cursor. Encaixo aqui no cursor. Seguro as duas pontinhas. E posso fechar o meu zíper. Coloquei um lado. Vamos colocar o outro. Vamos lá colocar o outro, né? Parece um pouco mais complicado, mas não é não. Então, você vem aqui. Ou do outro lado, como você preferir. E faz do mesmo jeito. Eu vou precisar fazer aqui sem ser na câmera. Será que dá pra eu fazer sem ser na câmera? Dá. Vamos lá. Fazendo na câmera. Então, ó. Eu corto aqui, acerto. O tamanho dos dois. Coloco um lado. Faço a entradinha. Deixa eu dar uma limpada aqui. Faço a entradinha no meu dente, né? No dentinho do meu zíper. Corto um pouquinho. Opa. Aí, eu encaixo aqui. Seguro. Deixa eu fazer essa entradinha melhor. Ó. Bem quadradinha. Encaixo aqui sem linha. Então, emaranhado de linha. Segura as duas pontas e já fecho o meu zíper. Ok? Então, é bem facinho. É facinho, é facinho, é facinho, é facinho, é facinho, é facinho. Então, ó. Sua bolsa vai ficar aqui assim. Vai ficar aqui assim, né? Bonitinha, bonitinha. Vamos aqui reinando. Vamos reinando. Aí, agora, gente, eu preciso fazer o que? Eu vou desvirar isso aqui, hein? Certo? Como se fosse... Como se fosse não. Vai ser, né? O avesso. Ó. Isso aqui que eu vou fazer. O zíper, eu quebro ele, eu dobro ele para dentro do forno. Tá vendo aqui? Aí, eu venho aqui, encontro forro com forro e vou alfinetando isso. Coloquei todos os alfinetes aqui, hein? Então, eu vou fazer a minha costura da seguinte forma. Em um dos lados do forro, qualquer um, você escolhe aí. Você vai deixar uma abertura bem grande. Sabe aquela aberturinha que a gente deixa para desvirar a bolsa? Então, você faz só uma costurinha aqui de dois dedinhos, retrocesso bem retrocessado. Costurinha aqui de dois dedinhos, retrocesso bem retrocessado. E vem todas as laterais até aqui nesse outro forro, tá? Então, você deixa a abertura e costura em volta. Fiz a minha costura em volta, deixando a abertura bem grandona mesmo, certo? O máximo que eu puder que eu quiser. Agora, eu vou limpar tudo isso, ó. Que é fazer aqueles cortezinhos, tirar os meus alfinetes, cortar o meu zíper. E um segredinho meu, gente, que eu faço é sempre dar uma entradinha aqui, ó, também no meu zíper. Para quando desvirar, ficar melhor, ficar mais bonitinho, mais bem arrumado. Não sei se vocês fazem isso. Me contem aí se fazem ou não. É bem pesado para fazer. Bora lá ver se a gente reina na sapucaí, né, amiga? Porque não reinar na sapucaí, ó, vai desvirando agora todo mundo. Um lado do forro, eu coloco para dentro, fecho o meu zíper, né? O outro lado do forro, eu coloco para dentro, arruma aqui, saindo. É fácil ou não é fácil esse terém? O terém é esse negocinho fácil da bexiguinha, viu, gente? E o meu zíper ainda ficou assim, ó, que fica melhor. Abra um de cada lado. Eu gosto mais, tá? Bora puxar. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Ó, você puxa aqui assim. Passa o ferro. Depois que você passar o ferro nesse terenzinho, você puxa aqui, ó. Com os dedinhos, facinho, facinho, facinho. Aí já dobra pra, parece uma coisa automática, automáticas. Aí você passa a costurinha aqui. Depois passou a costurinha, amiga. Terminou a conversinha de mané de bode. Puxa, puxa. Vamos lá.